Ah, Matheus 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 Ah, o que foi? Eu preciso te mostrar uma coisa muito legal, vem, vem Tá bom, eu não queria fazer isso Então, essa é a minha mais nova criação Um disconsor tridimensional de partículas no espaço e tempo Em outras palavras, máquina do tempo É sério, tipo, trazer o eu do passado Ah, eu quero Então vamos logo começar com isso Só colocar isso, um pouco de DNA E já podemos apertar Ah, tá funcionando Ai meu Deus Pá, caros divinos humanos Ai meu Deus Eu virei uma mulher Ah, não, você vai se tornar um deus grego Você vai dominar toda a terra e vai popular ela com pandas E você vai ser o deus dela Sério Você ouviu isso, vovô? Tá, tá, tá legal, tá legal Ó, tchau Vamos tentar de novo Agora sim, temos o seu eu do passado Eu sou da leste, cheguei, mas tô saindo fora Teto do fudido, de madeira, prendendo minhas bolas Eu sou da leste, cheguei, mas tô saindo fora Vem chamar as tops, vem, mas só tempo agora Grados e 40 graus Vou levar adiante De mil e cem Eu quero barifunk Aê, vamos tirar a mão do saco e começar mais um vídeo, moleque Ai meu Deus do céu Você Sou eu Caralho, Matheus, que porra de lugar é esse? Bom, isso é uma longa história O vovô Juninho te trouxe numa máquina do tempo E você veio pro futuro uns dois anos Não, eu não vi Ah, é, eu preciso te dizer que você vai mudar o seu estilo Mas até que o curtinho combina mais com a minha personalidade Me sinto mais pobre Você vai se ferrar muito Você não vai ter mais amigos Pura ostentação Você vai parar de mentir pros outros E você vai começar a se aceitar no futuro Ah, Matheus, mas que lixo Ah, e sabe a garota que você namora? Ela vai te trair Com dois caras Todos tem um pau maior que você Mano, eu acho que os malucos faziam vovô Mano, eu tô me sentindo aqueles caras islâmicos Aqueles caras islâmicos Que fugiu pro Brasil, mano Mas, mas, o que que eu fiz? Olha só essa porra Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai O que que tá acontecendo, vovô Juninho? Você disse pra ele sobre a sua ex-namorada Isso, ah, altera o espaço-tempo Essas polícias são os federais do espaço Ah, e agora eu não sei Ai, merda